Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Pix Consultoria. Meu nome é Pedro e hoje nós iremos falar sobre contar a sua história. Isso mesmo! Nós vamos falar sobre uma técnica de aproximação com o seu cliente que se chama contar a sua história. Vamos comigo! Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre como eu conto a minha história. Na verdade, entender o porquê que eu tenho que contar a minha história para o meu cliente. Hoje em dia, a gente fala muito em aproximar a relação dos estabelecimentos, dos comércios com os clientes. Então, você ter ali uma relação mais pessoal, uma relação mais íntima, vamos falar assim, com o seu cliente. Uma relação íntima no sentido comercial, por favor. E uma das técnicas é justamente você contar um pouco sobre a sua história. Como é que você teve a ideia para montar esse estabelecimento? De onde surgiu a ideia de montar esse estabelecimento? Por que você montou esse novo negócio? Qual a ideia por trás disso? E essa ferramenta, contar histórias, funciona tanto para estabelecimentos novos quanto para estabelecimentos mais antigos. Para os mais antigos, é até mais legal, porque tem mais história para ser contada. Principalmente aqueles restaurantes que passaram de geração para geração. Tem mais história ainda para ser contada, porque é algo que vem lá do passado, que tem uma motivação, muitas vezes, até mais forte. Até porque, hoje em dia, muita gente monta restaurante só para ganhar dinheiro. Ou seja, não monta restaurante ali para se satisfazer pessoalmente, para se satisfazer profissionalmente. Às vezes eu enrosco aqui por conta desse aparelho na boca, desse monte de ferro. Então, lembre-se disso. Use essa ferramenta. E como é que eu uso essa ferramenta? Um dos principais locais onde eu posso contar a minha história, ou a sua história, são nos cardápios, ou é no cardápio, no cardápio do seu estabelecimento. Então, na primeira página, ou mesmo ao longo das páginas, você pode ir contando um pouquinho da história do seu restaurante. Você pode também até contar a história daquele prato que é o carro-chefe, como ele foi criado, como ele foi inventado. Isso tudo são elementos que aproximam o seu estabelecimento do seu cliente. E é claro que existem outras ferramentas, como o próprio Facebook, um site, Instagram. Eu também conto a minha história nesses locais. Além de que, eu posso contar a minha história presente. Eu posso contar também o meu presente através do Insta Stories, por exemplo, do Facebook Stories, postando vídeos das preparações, ou mesmo dos clientes do salão lotado. Isso tudo traz um relacionamento mais próximo com os seus clientes. Então, lembre-se sempre disso. Use o fator história a favor do seu negócio. Não tenha vergonha de contar a sua história. Treine os seus garçons, é claro, para que eles compreendam de onde você vem, de onde vem a ideia do negócio, para que eles também ajudem a contar as histórias do seu estabelecimento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido, falando um pouquinho sobre algumas técnicas, algumas ferramentas que auxiliam nas vendas do seu negócio. e, como eu sempre falo, deixe o seu joinha aí embaixo, deixe o seu curtir, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus colegas e até a próxima!